Já nem sei dizer Se sou feliz ou não Já nem sei pra quem Eu dou meu coração Preciso acreditar Que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar E custe o que custar Às vezes sinto até vontade De chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão Até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Somente em Deus, enfim É que eu encontro a paz Música Já não sei dizer Se sou feliz ou não Já nem sei pra quem Eu dou meu coração Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão Até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Somente em Deus, enfim É que eu encontro a paz Música 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 Música